Nós somos o único banco presente nos 78 municípios do Espírito Santo. Inclusive em 19 deles, somos a única instituição bancária existente. Somos o banco que está presente nos grandes centros e naquelas cidades onde todo mundo se conhece pelo nome. Somos o banco com mais pontos de atendimento pelo Estado, que patrocina o esporte local e a cultura. E sabe por que somos o banco que mais contribui para o desenvolvimento do Espírito Santo? Porque o nosso lucro é investido aqui mesmo no Estado, em segurança, educação, emprego e saúde. Nós somos o banco do crédito rural e que apoia o comércio exterior. O banco do nosso crédito e das melhores taxas do mercado. Somos o banco que oferece oportunidades para quem quer realizar seus sonhos. O banco que vai aonde for preciso para estar cada vez mais perto de você. Banestes. Sempre perto de você. Governo do Espírito Santo.